Toda vez que ela e eu se vê no bailão Nós só troca ideia e vai pro resumão As ideias batem mas não tem paixão Eu e ela só rola tesão Eu e ela só rola tesão Eu e ela só rola tesão Vem pro trecho, mobozão Bota a mão no chão, vou dar catucadão Mais uma DM, câmera do mandelão E a rede de Elohim Toda vez que ela e eu se vê no bailão Nós só troca ideia e vai pro resumão As ideias batem mas não tem paixão Eu e ela só rola tesão Eu e ela só rola tesão Eu e ela só rola tesão Vem pro trecho, mobozão Bota a mão no chão, vou dar catucadão Vem pro trecho, mobozão Bota a mão no chão, vou dar catucadão Bota a mão no chão, vou dar catucadão Mais uma DM, câmera do mandelão E a rede de Elohim